Música Então galera, antes de qualquer coisa, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft E nesse vídeo aí, que eu comecei meio assim no meio da partida Então nessa partida vocês vão ver eu e o Iago ganhando no Hunger Games Então é isso aí, falou Bom vídeo Galera, a gente tá aqui em mais uma partida Ô, eu tenho cinco espadas Eu vou fazer um baú, porque é legal fazer baú Ai, tem um Motherfucker aqui Vou matar, vou matar Caralho Ah, vai tomar no cu, ele tá descuço, opa Pai, tô lá Aqui não, aqui não Motherfucker, morre Aqui não tem espaço pra ser não, seu trouxa É nóis, é nóis, é nóis Tá, 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 calma aí, calma aí Caraca, essa porra tá épica, né Ai que merda Caraca, quebra tudo Ah, é bom ter isso aqui Ai, tem muita sopa no chão Ô Eu vou fazer pra você, eu vou fazer um colete pra você Nossa Fica com a fome tudo recuperado aqui Iago, vem cá Que tem sopa em cima da crafting Tem pouca gente Tem muita pouca gente Caraca, é nóis É nóis, moleque Tô falando que é nóis Caraca Iago Minha net tá muito ruim Então A gente tá ganhando aqui na sabedoria mesmo Porque minha net tá horrível, não é? Horrível Tá horrível, vai Tá horrível Caiu assim Umas três vezes já Ih, aqui tem mais ferro Vem, vem, chega mais Não, não, não Véi, tá na hora de ir pro fist Olha aqui Tá na hora de ir pro fist Hora pro fist? A gente vai resolver o que fazer, galera E a gente volta aí Sei lá o que Matei Kuiper Cacete Ai Caralho Puta que pariu Faz sopa, faz sopa Aqui, doido Quase que eu morro de ataque cardíaco Ou É Que é Coisa? Madeira? Não, já tá de forest Ele tinha onze ferros aqui pra ferrar Sério? E eu tô com oito Nove Bora ganhar essa porra agora, moleque É nóis, irmão Tu tem muita madeira? Caraca, só tem cinco pessoas Só Faz a formada aí Calma aí Se você não pegar as minhas madeiras Se você não pegar as minhas ferros Ainda não saiu o negócio? Fist, não Só sai depois de um tempo, eu acho Então Acho que o jogo vai acabar sem fist Aí, bota os ferros É um colete pra mim e um pra você? Achei carvão Tem muito ferro aqui Mas tem um esqueleto Tem muito ferro aqui Tem um esqueleto Que ele tá me matando Não Não morre Sem pliques e sem o molho escroto Motherfucker Tem sopa pra mim? Sim, sim Matou? Tem muito ferro aqui, velho Eu passei por muito ferro Então Esses que eu ia pegar Foi mal Tem sopa? Preciso de muita sopa Vai lá fora pegar sopa, ouviu? Não, já Eu vou fazer colete pra todos nós Tem sopa atrás de tu Tá, tá Oi, aquele ferro que tava esquentando É pra onde, doido? Não, relaxa Bora lá, bora lá Pega aqui esse ferro Não, não, não Até você, velho Tô lá na nossa fornalha Dá pra fazer Ou, tem como você pegar carvão? Talvez Tem quantas pessoas? Cinco, velho Caralho Tem muito Véi Eu preciso de sopa Eu te dei Altas Nossa, valeu Agora que eu fui ver Que eu tinha esse tanto Eu tenho oito tingelas Tá Prontas Caraca, só tem quatro pessoas, moleque Nenhum é VIP Doido Vamos ganhar essa merda, doido Calma aí, doido Doido, você tem cogumelo marrom? Não É o mais preto Vai lá procurar Vai lá procurar Vai lá procurar Beleza? Beleza? Eu vou fazer o colete pra você Vou fazer o colete pra você E ainda vai fazer mais coisa Bora lá O cara é mó mentiroso Esse Felipe Custa na chulepa, eu acho Esse chulepa Ou Então A gente tava gravando tudo isso aqui Então é isso, galera Se você tá vendo isso aqui Muito obrigado aí Nós é foda Capa de revista Achei muito marrom Muito Nós é top Parece uma cabrita Eu vou fazer um pra você Beleza? Eu vou fazer um pra você Foi mal Sou eu Desculpa Ô Iago Pega o cogumelo E é isso Isso aí então, galera Só tem eu O Iago E mais um Fucking inacreditável, né? Agora só falta a internet dele Cai Cai Aí pronto Pronto Meu negócio tá nele Beleza? Cara, vou te falar um negócio Esse negócio de internet aí do Rank Games Não é verdade Porque A minha internet tá quanto aí pra você? É Quatro pontinhos Tá Sua pra mim tá um pontinho Então Esse negócio não é verídico Entendeu? Bora matar esse cara? Tá muito palavreado, hein? Vou matar esse cara? Pode dar leia na hora Calma aí Relo A primeira vez que a gente tá no top 3, velho Não Não, eu já fiquei em segundo no Rank Games Vem cá, moda foca Onde é que o viado tá? Fica olhando pra baixo pra ver se você não acha nada, beleza? Beleza? Caraca, velho A gente é jesuína Jesus Jesus Ei, fico olhando pra baixo pra ver se você não viu o nome que me fez Tá Chega aqui, Jesus, na cruz Chovendo, Minecraft, tudo mais Vamos lá Então eu vou acelerar esse processo aqui Aí eu vou speed Ele tá muito largo Siga da puta Acho que é menos 88 Menos 88 Calma aí Menos 88 E o X é o quê? X é o quê? Menos 88 Calma aí Menos 88 Menos 83 É? Vai pra cá, vem pra cá Vai Vai pra cá Ai, que dado Ai, vai Só tomei um e-mail É, menos 88 É pra cá Ó, vai pra esse lado tá longe O Z tá 430 Não Tá descer Ai, não, o compaço pra gente tá pra esse Motherfuck Menos 80 Menos 80 Menos 83 Cadê o Z? Pra cá, pra cá Vem pra me sair Cadê? Porra Ó o cara ali em cima Com espada de pedra Com espada de pedra Caraca, bora estrupar ele, doido Vai Vai, vai Matei Ah Ah, é nóis Ah Não me bate, tá? Ah, ninguém mata Ninguém mata ninguém Caraca, deixa Nossa, deixa eu bater meu braço Já tô gravando Caralho Ganhamos Caraca, chama o Tute, doido Ganhamos Nossa Não, depois Ganhamos Não, grava, grava Já tô gravando Ganhamos Ganhamos Cala a boca Ganhamos Ganhamos Jesus Jesus é fiel Jesus Jesus Caraca Nossa Jesus Caraca Nossa Jogo muito Pode botar coisa aqui Não? Então bota a crafting aqui Ó o Maldefalk tinha sopa Então galera A gente vai esperar as coisas do Fist sair E a gente vê o que a gente vai fazer Sai o Fist, sai o Fist Calma, calma Não vai pegando coisa de diamante não Ops Ah, pega aí o que você quiser Tá, tem uma calça de diamante ali O que a gente vai fazer da vida? Caraca O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Tá bom Então a gente vai resolver aqui Galera Velho Tu tá fudido E aí galera Então a gente tá aqui Pra fazer a final aqui Do Hunger Games Ô, não começa não Fiquei do seu lado Então vai ser Eu contra E a Binha Beleza? Tão preparado? Então vai Ah, não vale assim não Deixa de ser safado A gente não botou regra no início? A gente não botou regra? Isso aqui não tem regra? Não, velho Você é muito safado Não, velho Adoro Pará, deixa eu me atrapar em mim Véi, travou Ah, brigado por espada Não, vai, não tem isso não Menos Então para, para Toma Toma isso aí, toma no chão Não, tu droppou, vai O que eu posso fazer? Ah, cala a boca E tu tá full diamond, né, vai Vamos, vamos continuar Toma aí, moda, só, ok Eu também fiz isso Nossa, nossa, bora lá Oh, vai, parou, né, parou Também não tenho sopa não Trazou O que aconteceu? Cala a boca O que aconteceu? Iago left? Ele saiu? Opa Então eu ganhei? É isso aí? Ganhei? Só eu no server? Ganhei Ganhei Acho que a net dele caiu É realmente uma pena, né Porque Eu queria matá-lo Caraca, não tem como fazer isqueiro, não? Oh, não tem isqueiro por aí, não? Só tô procurando isqueiro aqui Tem como explodir com lava? Acho que tem Ah Não, acho que ele pode voltar, né Ele pode voltar, então Deixa eu explodir o fist aqui Enquanto isso, ó Nossa, esse vídeo vai ficar muito grande Mas eu não tô nem aí Foi muito especial aí Eu e o Iago Termos ganhado A gente não é inimigo, não A gente é muito colega, então A gente Iago desconected Ganhei Bando de motherfucker 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 Eu ganhei Hunger Games É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado aí Beleza? É nóis Um abraço Falou É nóis Muito obrigada a todos aí Falou É nóis